Eu vou embora pro sertão, pra dançar pelo São João, pra rir a colagem, meu Deus vem lá, pra tirar de canadeira, moçada no terreiro, tira fogo, seu fuzinho Eu assino, eu vou embora pro sertão, pra dançar pelo São João, pra rir a colagem, meu Deus vem lá, pra tirar de canadeira, moçada no terreiro, tira fogo, meu Minha menina, essa brincadeira, né? Com mais a fé, sempre na mesa, nas moreninhas, pra sempre com alegria Eu vou no outro dia, sem puxada, com certeza, vai Vivo correndo, chama, vamos balançar Esse ano eu vou embora pro sertão, pra dançar pelo São João, pra rir a colagem, meu Deus vem lá, pra tirar de canadeira, moçada no terreiro, tira fogo, seu fuzinho Esse ano eu vou embora pro sertão, pra dançar pelo São João, pra rir a colagem, meu Moçada no terreiro, tira fogo, seu fuzinho E a menina, essa brincadeira, né? Com mais a fé, sempre na mesa, nas moreninhas, pra sempre com alegria Eu vou no outro dia, sem puxada, com certeza Eita, corrazão Os corrazão do sonho Vamos, pago, cachoeiro, vamos, vai piscina Tira o pé do chão, tira o pé do chão Vamos dançar, segura, vai Vamos, pago, cachoeiro, vamos, vai piscina Tira o pé do chão, 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 tira o pé do